Fala pessoal, Runic novamente para trazer mais um vídeo para vocês, e dessa vez galera é para eu falar a respeito dos rumores, sabe os rumores? Então eu trago aqui para vocês os rumores de quais personagens que chegará na atualização. E é o seguinte, tá vendo que esse Sonic a Jota aqui, ele tá cobrando o seu like, deixa aquele like aí, poderoso, poderoso like aí, para apoiar o canal. E quem não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho, pô, seja bem-vindo meus queridos inscritos aí, ó, o Sonic tá te esperando e se inscrever no canal e ativar o sininho aí. E é o seguinte galera, vai chegar a atualização amanhã, sábado, né, eu tô gravando o vídeo aqui na sexta-feira, peguei a missão do Sonic agora, tô derrotando os motobugs aqui, né, enquanto vou falando com vocês. E é o seguinte galera, vai chegar aqui muitas skins, muitas skins mesmo, mas assim, é tudo rumor, não sei se vai chegar nesse sábado mesmo, mas vai chegar várias skins, né. E a primeira, a primeira skin que vai chegar vai ser o do Sonic com uma, uma jaqueta de zebra, sabe, com a lista de, listras de zebra. Então, é igualzinho esse shadow aqui, só que é pensando o Sonic, usando essa jaqueta e a jaqueta vai estar com umas listras de zebra. É, eu não sei de onde que é esse tipo de skin aí, mas vai chegar, é um pouco estranho, mas enfim, vai chegar aí provavelmente. E não foi um negócio que a galera pediu, mas assim, não sei se vai ser por roleta, se vai ser um evento, mas vai chegar ele galera. E também estão falando que vai chegar também o, o outro Metal Sonic também gente, é o Metal Sonic aqui, é preto amarelo aqui, deixa eu ver, cadê ele aqui, cadê ele, acho que ele, não, esse aqui. Vai chegar o Metal Sonic Mac 3.0, né, surgiu uma imagem dele e eu acho que a galera tá trabalhando no, no Metal Sonic aí pra trazer ele de volta aqui, né. Essa, essa skin que vocês tem, essa skin, eu acho ela muito maneira, vai chegar, acho que no jogo também, mas não sei se vai ser na roleta, ou se vai ser evento. Mas assim, aparentemente tá nos planos da GameFanta também trazer essa skin também, hein. E também tem uma outra coisinha também que eles estão pensando em trazer galera, olha só, pra você ver, já citei uma, uma skin, citei outra e tem mais uma ainda também, aqui ó. Cadê aqui, agora encontrar esse cara vai ser difícil, hein. Aqui ó, conhece o Vector, então meus amigos, vai vir o Vector aqui, ele vai tá com, com a skin de, de, de Sonic Riders, né. Eu acredito que seja, evento de, é, de compra aqui na, na loja de corrida, sabe, que você vem aqui na loja de corrida e você compra aqui, tá. Eu acho que ele vai custar, acho que uns 1250 pontos, eu acho que vai custar isso aí, 1250, é, tickets, né, pra vocês coletarem. Então, vocês terão que coletar pra vocês conseguirem ele, né. E assim, é, 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 muitos personagens que vão chegar. Nossa, eu não sei como eu vou fazer o vídeo, né, é, pra, pra tudo, né, um tutorial pra muitas coisas, mas, assim, eu trago, né. Vamos ver como que vai ser o tutorial aí, né, porque vai ser muitos, muitos skins. Assim, quer dizer, é o rumor, né, é o rumor aí, dizendo que vai chegar eles, e eu não sei, né, eu não tenho certeza se vai, de fato, chegar, né, já que é o rumor. Mas, assim, já tô avisando pra vocês ficarem ligeiros, né, porque, né, é muitas skins. E tem uma galera que já se enrola pra pegar uma skin só, imagine, eita, o Romantac não funcionou. Imagine uma pessoa, a pessoa que se enrola pra pegar uma skin, imagine quando a pessoa vai pegar três skins ao mesmo tempo, tá ligado? É muita skin, a pessoa vai ficar confusa, né, mas a Game Fan tá trazendo bastante conteúdo pro jogo, trouxendo até um modo difícil pro Eggman aqui. Eu não sei se vai ficar por um bom tempo a skin do Shadow de Ouro nessa roleta, por isso que eu nem fiz o vídeo, né. Teve gente que falou que saiu, pera, deixa eu dar uma olhada aqui, vou conferir aqui pra vocês. Aqui, chegamos aqui, ó, dá pra vocês, é, nossa, já tem tudo aqui muito bonitinho, é a primeira vez que eu entro aqui, sabia? Ó, o Shadow tá aqui ainda, tem gente que falou que não tava aqui, mas ele tá aqui, ó, o Dark Chao é bom vocês conseguirem o Dark Chao, é o melhor Chao pra conseguir XP, e o Gold Star Shadow também, ele é incrível. Agora, sobre o Radioactive Trail, não sei se ele é bom, tá, mas eu acho que ele não deve ser tão bom, porque ele é, tem a mesma chance de conseguir ele em relação ao Rider Chao, por exemplo, né. Não sei, é meu achismo, eu tenho que checar, né, pra ver se realmente é bom o negócio, né. Mas pra isso eu teria que jogar, é, contra o Eggman aqui no difícil. Vocês lutaram contra o Eggman? Acharam difícil? Comenta aí, que aí eu vou ver se eu faço um vídeo sobre isso daí também, beleza? Aqui, cheguei aqui na Green Hill aqui, vazou também, galera, sabe o que vazou também, galera? Vazou. Tá vendo esse camarada aqui, ó, o Android Shadow azul? Então, vazou um Chao de metal, que parece um Shadow, né, um mini Shadow de metal, só que vermelho. Eu acho que vai vir o Android Shadow vermelho, galera. E pelo fato dele ser vermelho, né, e ter um Chao ali, talvez tenha um evento, que nem o do Android Shadow verde, acho que teve evento, né. E eu acho que o Android Shadow vermelho vai ter um evento também, sabe, então dá pra vocês conseguirem ele. Então, assim, é, 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 cara, é muita coisa, é muito personagem. O que será que vai chegar, hein, gente? É muita coisa, né? Porque, assim, olha só, é, é o Sonic Zebra, né, é o, é o, o Vector Riders, é também, o, o, o Metal Sonic Mac, né, 3.0. E agora também tem o Android Shadow vermelho também. E aí, o que será que vai chegar, galera? Será que os rumores são reais? O que será que vai chegar amanhã? Eu já vou avisando vocês pra vocês ficarem ligeiros, já que amanhã vai ter conteúdo, hein, vai ter muitos tutoriais, hein. E que, e, e eu tô devendo pra vocês o vídeo de, é, é, vídeo de como ficar milionário e poderoso no jogo. Eu vou ensinar certinho pra vocês, sem falta, beleza? Bom, pessoal, o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele gostei pra apoiar o canal. E quem não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, pô. Seja bem-vindo, mas inscreva-se e inscritos. E é isso aí, né? Agora vê, né? Eu passo as informações pra vocês, pra vocês ficarem ligeiros. E procurem não enrolar, hein. Aliás, o, o Android Shadow azul, que eu nem consegui pegar ele. Ai, é muito ruim, cara, de tentar pegar ele. E assim, é, terei que conversar com a GameFan pra, pra melhorar isso aqui, ó. Inclusive, é, amanhã, é o último dia pra vocês, é hoje, né, o último dia pra vocês conseguirem o Android Shadow azul. Não conseguiu, perdeu. Mas assim, é, a gente tá tentando conversar com a GameFan pra mudar isso daí, tá? Porque, porque pegar personagem por roleta é horrível. E também a gente tá discutindo também, com a GameFan, pra trazer, né, o modo performance, né? Pra, pra galera que joga no celular, a galera que joga no PC, rodar esse jogo de uma forma mais leve, né? Trazer o modo performance. O que vocês acham, né? É uma boa ideia, né? Bom, pessoal, o vídeo fica por aqui. Um grande abraço para todos vocês e se cuida, pessoal. O Vector, meus amigos, o Vector. E olha lá esse evento limitado. Lembra que esse evento limitado aqui? Eu fiz até um vídeo falando sobre o evento limitado. Tá limitado isso aqui já faz, o quê? Um mês? Dois meses? Eu falo pra vocês, é complicado. Eu faço esse vídeo pra, de Sonic Speed Simulator pra GameFan aqui. E vocês também, né, entenderam como funcionam os eventos. Olha, limitado já faz umas duas semanas. Dois meses, não. Dois meses. Hahaha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.